Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Safra Visa Platinum. Exatamente isso. Vocês já devem ter visto eu falar aqui no canal que é um dos piores cartões platinum do Brasil. O Banco Safra, um horror, tem aí uma das piores pontuações no mercado, mas está entre o rango dos piores cartões sim. Era, porque agora se torna um dos melhores cartões platinum do Brasil. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez, dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei o que? 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava um cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz. Se a pessoa seguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco. O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível. E está aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado. Tá? Uma boa noite para vocês todos. Além de um cartão moderno, bonito, luxuoso, o cartão Visa Platinum do Safra tem todos os benefícios pela bandeira Visa. Ou seja, o Visa Platinum traz um mundo de benefícios exclusivos para o cartão Visa Platinum. E agora a pontuação deste cartão mudou. E eu vou falar para vocês. A partir do dia 22 de janeiro, há mudanças nos pontos do Safra Visa Platinum. Acompanhe comigo então na tela do vídeo. Até o dia 21 de janeiro, você comprando com o cartão Platinum do Safra Visa Platinum, você tinha 1,3 pontos, se tornando um dos piores pontos em um cartão Platinum. A partir do dia 22 de janeiro, a cada um dólar gasto, você vai ganhar dois pontos. Dois pontos. Era 1,3. Agora é dois pontos em compras internacionais. A partir do dia 22 de janeiro. Tá certo? Pontos para compras nacionais, ou seja, a cada um dólar gasto, você ganhava 1,3 pontos até o dia 21 de janeiro. A partir do dia 22 de janeiro, a pontuação desse cartão passa a ser 1,5 pontos. Exatamente isso. O Safra aumentou a pontuação do seu cartão Platinum, passando para 1,5 em compras nacionais. Com isso, o cartão do Visa Platinum Safra, ele vai desbancar aí grandes bancos, uma vez que os cartões das grandes instituições estão pagando entre 1,4 a 1,5. Ou seja, aqueles que pagam 1,4 vai perder para o Safra a partir agora, pois o Safra pode chegar até dois pontos em compras internacionais. Ou seja, qual é o cartão Platinum, tirando cartões co-brand, cartões puro como o do Safra, que paga isso para os seus clientes? Não tem. Hoje, um cartão Platinum de grandes bancos, vão pagar 1,5 em compras nacionais e internacionais. No Safra, dois pontos em compras internacionais. E 1,5 em compras nacionais, levando o Safra a um dos melhores cartões puros no Brasil. A validade dos pontos também alterou. Era 12 meses até o dia 21 de janeiro. A partir do dia 22 de janeiro, 24 meses. Dando força para o programa Herold do Safra também. Dando o Safra uma maior margem para seus clientes poderem juntar mais pontos e então conseguir trocar por bons produtos junto ao programa do Safra Herold. Leandro, o caso de anuidade, vai ter isenção da anuidade? Veja também. Isenção de anuidade a partir do dia 22 de janeiro também tem mudanças aí. A isenção da cobrança de anuidade no mês, que a fatura for maior ou igual a 4 mil reais, incluindo os adicionais. Tá certo? Ou seja, você ficar livre da anuidade se você gastar todo mês 4 mil reais ou mais, incluindo os adicionais. Ou seja, se os adicionais gastarem lá, por exemplo, 2 mil reais e você 2 mil reais juntou, fechou a fatura 4 mil, vocês ficarão livre da anuidade do Visa Platinum do Safra. E tem mais! Você pode ficar livre da anuidade também da seguinte forma. Volume de investimentos. Se você tiver valor a somatória de investimentos clientes do Safra for igual ou maior que 150 mil reais, também isenta a anuidade dos clientes Visa Platinum do Safra. Terá também novidade na anuidade do Safra. O cartão Visa Platinum passa a ser maior. A anuidade aumentou. A partir do dia 19 de fevereiro, os novos cartões contratados terão uma nova anuidade para o seu cartão Visa Platinum. Os clientes na base do Safra vai ter o reajuste a partir dia 8 de março. Tá ok? Então, os clientes do Safra, que já tem o cartão, a partir do dia 8 de março, na próxima renovação do cartão. Tá bom? Então, a partir de 8 de março, você terá reajuste na anuidade do cartão Visa Platinum também. A anuidade hoje é R$ 350,00, atual. Vai para R$ 546,00. Ou 12 parcelas de R$ 45,50 na nova versão da nova anuidade. E na versão antiga, 4 parcelas de R$ 82,50. Tá ok? Tá aí pra vocês a novidade do Safra. Dando ao Safra um dos melhores cartões Visa Platinum do Brasil. Agora, hein? Agora eu estou vendo o Safra chegar chegando. Caso vocês queiram abrir uma conta no Safra, nós temos indicações aqui para vocês. Na agência onde eu tenho conta, eu posso indicar para vocês o meu gerente. Então, caso vocês tenham interesse em ter uma conta no Safra, ter cheque especial, empréstimo, cartão de crédito, Visa Infinity, Visa Platinum. Exatamente. E outros benefícios mais, que você pode conversar com o gerente aí, eu indico o meu gerente do Safra para vocês. Não tenho nada de vínculo com o Safra, ou seja, é uma coisa minha para vocês. Caso assim tenha interesse em ter uma conta no Safra, eu indico o meu gerente para vocês. Tá bom? Aqui de São Paulo, ele atende o Brasil inteiro, caso assim vocês tenham interesse. Caso queira, manda para mim um e-mail para esse e-mail aqui, que eu indico para vocês. Tá bom? Só mandar um e-mail para mim, através desse meu e-mail, que eu indico para vocês. leandrovieira.com.br Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de olho para os nossos amigos e inscritos do canal. A todos vocês, meu, muito obrigado. Aos membros, iniciantes, pleno, amo, alta renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, Cartões de Crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau.